Nasci no Rio e de lá saí menino Rodar o mundo é o meu destino Minha família que me deu minha bagagem Deu valores, fé em Deus pra essa viagem Já estudei, tive farda, me casei e veio mais Com meus filhos entendi meus ideais Até na guerra fui pra defender a paz Onde aprendi que o mundo é o que a gente faz Já trabalhei nesse Brasil de sua norte Construí, transformei, levei água, dei transporte Vivi por todo esse país de gente forte Graças a Deus, de muitos mudei a sorte Hoje o que eu quero é ver São Paulo caminhando Olhando pra frente Andando com fé Eu sou o Tarcísio e o futuro tá chamando São Paulo pode mais e é isso que a gente quer